Vamos lá, vocês vão estar bem perdido aqui, tanto a galera da live quanto do vídeo, porque eu rejoguei essa campanha toda, para a gente poder deixar a campanha mais leve para a live, que está muito pesada, os loads em si, né, então eu dei uma reduzida nos mods aqui, bastante, mas basicamente fica só com isso que eu estou jogando aqui, com a facção que eu estou jogando, para não pesar tanto. E aí eu fui atacado pelo Skrag, né, e agora estou tendo que me defender desse consagrado aí, pensando como que eu vou fazer isso, na verdade, porque tem bastante Ogre vindo aí. Ogres, my lord, mas aqui dá para a gente explodir de flecha, três arquinhas aí, não tem ninguém para subir na muralha, aqui também não tem ninguém para subir na muralha, é só a gente bater neles. E aí, a princípio, acho que a gente vai defender, utilizando aqui, talvez, não vai dar para segurar muito ponto, né, se a gente espalhar é pior. Você, eu acho que eles vão quebrar a muralha, mas, não sei bem que não precisa de pé não, vai, não sei bem que tem um ciladeiro aqui, né, Gnobler, fica aí mesmo. Então eu vejo o que eu faço. Provavelmente essa cidade que vai cair é Barqvar, essa cidade aqui, mas se der para defender, um pouquinho que seja, tá bom, né, porque eu estou com os Jardis Kars do lado desses Jardis deles aqui, só que eles passaram a gente da emboscada. E aí, naturalmente, meu jogo está mais bonito agora, né, porque como eu estou com menos mods, eu posso jogar o jogo do Ultima, o jogo vai estar mais bonito para vocês. Tudo isso porque eu quero que a live fique mais perfeita possível para vocês aí, o vídeo também, então eu sacrifico meus mods para vocês terem uma experiência melhor. Atirando aí, qualquer pessoa que tiver para atirar, tá bom. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer uma armadilha aqui. Eu vou fazer uma armadilha aqui. Ela está parado esperando, então... Deixa eu ver outra amadilha aqui. Tem um Gnobler que está sendo sobrefim. Vou fazer mais armadilha dessa vez Na verdade faz bloqueio, acho melhor E aí 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 Vou tentar juntar 1550 para o trator level 4. Meu PC infelizmente já está chorando para pouco mod. Tem que reduzir, fazer o que? Se eu coloco os modos que eu quero colocar, o jogo fica parecendo que está pixelado. Aí ficou difícil de jogar. Olha como meus golpes estão bonitos agora. Tudo bonitinho. Jogando ultra, lisinho. Uma alma por uma alma. Eu vou te dar as pessoas. Eu vou te dar as pessoas. Eu vou pegar eles. Eu volto. Eu vou me atingirando e destruir todas as pessoas. Eu vou voar as suas mulheres. Me atorar todas. É Kansas! Toma! Eu vou me atingirar. Descerado them. Eu sei que o cara está aqui. Mas a magia dele é complicada. Os arqueiros mataram muitos. Caraca, o caçador não põe de chifre. Caraca! O arqueiro está subestudo. O arqueiro está subestudo. A fortuna está pronto! Abre! 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 Abre rápido! Por favor, presidê-lo! Boa noite, goblins! Boa noite! Estou aqui! Boa noite, gente! Goblins! Estou indo, estando bem! Vou trazer minha bolinha de ferro aqui. Chegando em merda de brilho, não vai dar para soltar mais. Obrigado! E esse aqui morreu, já chatei O jogo acaba descendo, o que eu vi? E o que eu vi? Eu vou matar o inimigo! Eu vou matar você! É! Ele vai matar aquele cara? Ele vai destruir a torre... Ele vai matar você! Ele vai matar você! Eu vou matar você! Tá bom, espero que eu ataca esse exercito aqui agora Vamos lá! Só vamos passar o turn pra mostrar pra vocês o que aconteceu! Olha, ele vai morrer! Ele pegou a cidade! Olha o Skarsgall ali em cima, escondidinho! Só esperando a chance! Foi estompado no Dota? Acontece, pô! Eu mesmo fui estompado 3 vezes ontem, então... Eu mais que ninguém sei o que é isso! É, ontem foi embaçado, né? É, ontem foi embaçado, né? Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que mudou então, né? Bom, na última vez que a gente tava jogando essa campanha Eu tinha parado no turno 41 Tá? Então a gente tá no turno 38 agora aqui Eu tinha pegado o Keindorf normal Na outra campanha também, sem problemas Eu tinha pegado a cidade aqui de Zulfbar Eu tava em busca da Coroa Que tava aqui na região do Império, né? Dessa vez falou só que a Coroa até agora Tá com uma região que tá com Durto Eu não sei qual ainda Pode ser que seja aqui, Vale da Cartilagem ou Vorto Sombrio Que ele falou que era uma passagem Mas eu ainda não sei onde tá a Coroa É, eu tive que destruir o Kwik também Eu tentei de tudo pra não ter que me ligar com o Kwik Antes de abrir a live Porque, né? Ele, querendo ou não, é um desafiante de oito picos Mas ele tava com, tipo, duas cidades e ele resolveu me atacar do nada Então eu tive que destruir ele Ele tava com o Karakazgal e Kraditomen Mas já foi eliminado essa ameaça aí É, bati em Karakazul também Que tava aqui, né? Eu tava vivo nessa campanha ainda Sem Senhor Lendário Porque eu tirei os mods do Senhor Lendário, né? Pra deixar algo mais leve Mas nessa brincadeira aqui O Henrique declarou guerra em mim Então eu tô aqui com uns exércitos na fronteira dele Que eu não sei quantos ele tem É, e eu ainda não nomeei Eu sei que tinha um monte de nome na que a galera tinha nomeado Eu vou tentar pegar depois da live, provavelmente Os nomes aí que a galera tinha mandado pros senhores Mas eu tentei replicar o máximo que eu lembrava Que aqui no caso foi só um Que era o do Zoom do Sorridente Que era o mais diferente O resto era tudo G, Grubbs, Blubbles, Klusks, Klusks Mas aí vou renomear tudo de novo depois aí Com os nomes do vídeo Que eu vou pegar depois da live Então eu tinha um Senhor de Goblins da Noite Que era o do Zoom, né? Que era um exército normal aí De Goblins normal da noite, da montanha, né? No caso eu nem consegui parar pra recrutar Goblins da montanha ainda Aí eu tinha esse exército aqui também Que era um exército de Orcs Que eu construí depois que eu peguei oito picos, né? No caso eu não tive tanta sorte ainda pra pegar Orcs grandão Porque eu só consegui confederar com essa facção do Oi Vermei Que tava aqui O Urzeg ainda não consegui ter que confederar com ele Porque ele tá atacando alguém aqui embaixo Se eu não me engano é o Volkumar Então ele tá passeando Mas se eu achasse o Urzeg ia ser bom pra declarar a guerra nele No exército de Skarnes, o que que mudou? Eu perdi minha Aranha Rakinarok Porém, numa recompensa de UAG Que eu marquei oito picos Que tava na posição de top 3 de força Eu ganhei essa Aranha Rakinarok de Lava Então acabou que foi um upgrade Não foi nenhuma perda Aí eu tinha outro exército de Goblins da Noite Que era só de Carruagem, né? Que era uma coisa dos Lobeiros Mas Doma Lobo tô em Serra por enquanto E aí Tinha um exército dos Orques das Terras Escuras Que eu tinha montado também Esse aqui Na verdade eu tava começando a montar na outra campanha Esse aqui eu já terminei de montar com o que eu tenho por enquanto Então tem aqui dois retiradores de sucata Um monte de rapazes das Terras Escuras E troço de pedra que eu peguei na confederação aí com o Evermay Aí ali em cima eu tô montando um exército com um Xamã dos Goblins da Noite Porque eu tô em guerra com o Threat Então ele pode ser que ele me ataque por aqui Só pra gente ficar preparado por qualquer coisa Eu ganho um monte de herói nas confederações que eu fiz aqui com o Evermay Então só nesse exército aqui eu coloquei três Que é um Xamã e dois Orques negros Acho que combina Mas eu tô com um Xamã aqui perdido por enquanto Sem ter onde colocar ele E eu tenho um Chefão Goblin que eu tô caçando onde tá a Coroa Que eu acho que é aqui pra cima Então deixa eu vir ver aqui Pode ser aqui ó Pteodorf Ou Wissengurgo Nossa, pegaram uma excelente inteira Aqui eu tava usando o Xamã só pra fazer scout por enquanto Como eu não tô usando eles pra nada né Pra tentar achar o Urzeg Mas por enquanto não encontrei ele E ele tá com bastante ansiedade O Scarbrandt também veio tarado aqui pra cima Mas por enquanto ele ainda não me atacou Agora A gente vai atribuir o carinha aqui no Skrag né Ele veio até nós e a gente vai até ele E aí Deixa eu só ver um item pra equipar aqui Porque eu nem equipei o item Porque eu tava jogando na correria hoje Pra tentar ficar pronto Máximo antes da Live Infelizmente deu certo Mas olha a diferença né A armadura do cara tava toda pixelada antes Agora tá bem bonitinha Item Encantado tem algum? Causa medo e pavor? Pode ser né Vai com você Item Arcano Cabeça encolhida da sorte Bastão proibido? Não Cristal da Capaceira É bom pra reduzir o chance de erro de magia A poção de cura é bom Já que você é mago Pode ser que você apanhe bastante Escudo de magias é bom Armadura da Fortuna Coloca essa espada aqui Manda esses dois item aqui Manda esses dois item aqui Manda tudo Manda tudo O Skarzy também não era Mas o dele tem muito buff Agora vai Eu vou lutar só pra mostrar As unidades dos Orques das Terras Escuras Pra vocês Eu acho que tem uma aqui Que eu posso recrutar até Não sei se eu consigo bancar Mas deixa eu ver Que eu tinha liberado aqui 3.800 pra recrutar ela E 900 de manutenção Não vai rolar agora não Depois eu pego Que é o dragão das Terras Escuras Simbora Eu não sei nem quando que eu vou jogar Essa deve ser do Elden Ring Eu tenho tanta coisa Tanta coisa na fila pra jogar Já acumulou de tanto presente que me deram aí Um monte de jogo aqui Red Dead, Cyberpunk Conteúdo não falta Só falta tempo pra fazer Vou atacar daqui Que está tudo quebrado A muralha Vou mostrar pra vocês Então Esses aqui são nossos Rapazes das Terras Escuras Apesar de uma dos roubados Os aneus do carro Provavelmente Todas não acabadas Nossos atiradores de chukata São esses caras aqui Bem parecendo com os dos Ogres O que mais que tem aqui? Ah, e o meu Senhor de Exército Que é o Orque das Terras Escuras Que vocês já viram lá na campanha Mas Só pra ficar mais visual aí O cidadão aqui Tem umas outras variantes de visual dele Mas Por enquanto o que eu tenho aqui É esse cara aqui Vamos lá incomodar os meus amiguinhos Os Jäger aí nos barulhos Tudo bem Não são belas carros Roubrem osados Aqui vamos Estou indo Eles estão indo Que isso Caleta Não são belas AguAS Imagina Onde está o caçador? Onde está o caçador? A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não... Eu não sei que eles matem ninguém. Não se preocupe Esse exército sozinho vira Possivelmente Eles não se preocupam ерia Aperte 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 Eu to vim caçando, maluco Patético Patético Totalmente patético NREVA MENTUS mau Meu swojej Minas Irre Minas 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 Beta Minas 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 O que é isso? Vá! 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 Escute! Vá! 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 Vamos ver a visão dos nossos inimigos. Ele está matando com uma beleza. Faltam só os garganteadores. Para variar, sempre eles faltam. Vamos ver as empresas que faltam. zącão Vamos lá! Isso serve pra esmagar na ninco ele usa. 6.000 de spoiler, maravilha. A ver se agora deixa pegar esse lugar em paz. Desde Bokkarra. No fim das contas, o Bokkarra ambulante foi eleito demais para o indivíduo adversário, que acabou correndo em círculos ao redor da grande pedaço de banha de ogro. Derrotou o escrago e o carnesseiro. A chance de derrubar menos 10% é a capacidade da reserva de poderes antes de magia e mais 8 para o exército. Pera aí que eu estou aqui com a outra live aberta, que eu preciso ver os nomes da galera para nomear de novo. Esse aqui é o deserto Scardos, que era o Gorguts, o miserento. Depois era o zoom, lua sorridente, com o arque negro no exército dele. Que no caso era um xamã aqui, era um arque negro. Mas tem um arque negro que eu vou colocar no tecido aqui então. Esse daqui é o Porunsky, que a gente chama de misturar um monte de nomes. Mordida, Tenka, Crânia. Aí depois... Pra passar aqui outras versos que eu vou ver. Achei o nome do meu orc. Que no caso era o senhor dos insubordinados, mas eu não estou usando ele. Era o Gass... Como é que ele escreveu isso? Gassdikumag... Eu nem lembro se esse cara estava com o nome, mas enfim... Uruk... Draca... Achei estava. Bom, mas que eu não nomeei ele. Espera aí, tem um xamã aqui, achei. O xamã se chama... O xamã... 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 Eu estou fazendo live enquanto eu vejo a live antiga para ver qual nome eu tenho que colocar. Tá... Tá... Pera aí, achei outro nome. Deixa eu botar esses pontos aqui primeiro. O xamã... Eu não quero que vocês sejam no javali não, viu? Acho mais legal vocês sejam no javali. O que é para esse cara aqui? O nome dele sendo... O xamã... 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 Acho que é só. Aí daqui acho que eu posso seguir a lista de vocês. Aparentemente. Inclusive... Eu não abri ainda. Deixa eu deixar aberto aqui. Tem gente para nomear. O xamã... Eu acho que tinha o nome para Orc das Terras Escuras. Só que eu não tinha usado ele porque eu não tinha recrutado, né? Ah, tinha o Grande G também. O Grande G era um orc selvagem. Eu lembro que eu tinha nomeado o Grande G. O Grande G. O Grande G era um nome de cidade aqui, né? O Zarnagrond. O Zarnagrond tá longe de eu pegar ainda. O Zarnagrond tá longe de eu pegar ainda. O Gríngor, Pered, Obsidiana. Vai para esse cara aqui. O Gríngor mesmo nome é foda, né? Só para ficar diferente em vez de colocar Gríngor. Vamos colocar ao contrário. Vou colocar... Rog... Mirg. Que é Gríngor. Ao contrário. Rog, Mirg. Não sei se vai caber o resto, mas vamos ver. Pered... Obesidiana. Grande G é orc cafetão? Não. Por que isso? E aí, Louie. Boa noite, tudo bem? Só para deixar no jeito, eu vou deixar aqui o Grande G cruzado também. Grande G. Desculpa a demora de nomear todo mundo, mas... É necessário. Senão eu não quero que ninguém pense que eu esqueci do Zarnagrond nomeio. Agora quem que eu vou mandar para brigar com esses carinhas aqui? Esses elfos fedidos. Orelha pontuda. Acho que vocês dois. Vem lá! Vem lá! Não é o Gobbo Morbos! Eu só estava querendo mudar algumas coisas do seu exército. Pega a hora que ele está... Os Gobbo da Montanha... E até eles tendem a jogar com pouco bode porque as facções ficam muito mais fortes que o normal. Tem pouco desafio para elas, elas só saem engolindo todo mundo. Com o melhor tesouro fica demais. Quanto que está um ZP para manter aqui? 435. A gente dá um jeito. Acho que esse dinheiro que sobrou eu vou guardar. Aqui no Penhasco Negro são locais que você pode recrutar Orcas das Terras Escuras. Locais que tem essa coisinha aqui, você pode construir essa construção aqui. Que aí você pode recrutar os Orcas do Mod das Terras Escuras. Aí tem no Penhasco Negro, tem no Monte Gombad, tem em Karakazu. Por que eu estou com visão do Transmorto? Ok! 10 mil é muito dinheiro velho. 10 mil é muito dinheiro velho. 10 mil é muito dinheiro velho. Ah, vai pegar a Kendor, deixa eu ver. Por que depois de pegar uma Torca, eu queria fechar a província. Mas ele não quer deixar, pelo visto. De qualquer forma eu vou ter que ir para o outro lado ali, porque eu estou caçando onde está a Coroa. Nessa realidade eu não sei onde está ainda. Só que está com alguma região do Durth. tchau, Tchau. Pensando bem, não sei o que a gente estava pensando chefe, os gobos não servem para nada, pode virar buda de canhão. A tribuna tem vídeo de vanguarda para todos os goblins, manutenção menos 20% para a infantaria goblin, munição mais 50% para a unidade de catapulto da perdição. A perdição revelada, hum, tá perto hein. Tá perto. Você alcança algum daqueles dois ali? Apoço os dois. Uau, parece uma boa ideia. Eu tenho flanches. Isso aí mano, toda facção é legal quando você aprende a jogar, para ser sincero. Nossa, não alcança a rebelião com a desse rio aqui, é. Isso é um problema. Os boys são restos. Mas ele também não vai me alcançar. Cork, severance, aval. Mas eu estou com essas 500 sucatas aí, não é bem que esses caras tinham uma melhoria aqui também. Aumentar a armadura, perder a velocidade, aumentar a defesa corpo a corpo, ganhar a força da arma. Dá para pegar uns quatro com melhoria de armadura, para tancar. E os outros quatro com melhoria de força da arma, talvez. Não sei se tem o que, armas espinhosas ou armadura? Armadura para Gnobler, tá aí uma coisa também que pode ser útil. Não curtir com os vampiros? Eu acho muito massa mano. Não sei se tem o que, armas espinhosas ou armadura? Não sei se tem o que, armas espinhosas ou armadura嗎? Não sei se tem o que, armas espinhosas ou armadura, não é bem. Quem é o ragu? É eu! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! ... ... ... ... ... ... Não é possível! Encontre as coisas especiais! Vão para a guerra! Eu estou tentando achar ele! Vão para a guerra! Você tem que ir! Vão para a guerra! Eu não quero pegar esses horários lendários por enquanto. Faz essa tecnologia aqui que vai aumentar nosso dinheiro. Fora isso a gente mexeu todo mundo nesse turno. Tem problema com essa rebelião aqui, mas não tem muito o que fazer. Eu acho que agora é uma boa para a gente fazer daqui. Forja do Orc Negros. Os Orcs Negros não se dão bem com os outros bichos. Então eles gostam de uma fogueira separada para atacar as coisas nela. Matação uns 3% para Orcs Negros e Grandãos. Plus de recrutamento uns 10% para unidades de Grandãos e Orcs Negros. Quase level 4 aqui, hein! Crescimento! Ok! Não tem dinheiro para a marnição, então faz isso aqui! Cursão de renda nunca é demais. Você só fica segurando os caras para a Rainha Bez e para os caras do Mercador matar. Uma fúria ou passarem do outro lado deveria ser GG. Você acha que a máquina é burra? Ah, cara, mas assim... De fato, você pode ficar paradão só fazendo isso. Ou você pode tentar se desafiar a jogar de outras formas, né? Fazer um exército com zero artilharia, fazer um exército que... Sei lá, só usa aqueles morcegos voadores com pistola... É por isso que eu gosto de fazer exército temático, porque cada batalha vai ser diferente da outra, tá ligado? Não vai ter exatamente o jeito que eu vou lutar uma batalha e o jeito que eu vou lutar outra. Mas é assim que eu jogo, né? Não é regra de como você deve jogar, é claro. Eu me divirto assim. Nossa, os elfos apanharam pra caramba, que trate, hein? Eu achei que ia chegar aqui e tem um monte de estado de elfica para eu pilhar, ganhar mó dinheiro. Não sobrou nada, velho. Eu sempre. Tudo bom. Não sei mais isso. É claro que estamos兒 para você. Viarem que isso até brincar. Qu Model 2, porra. E ele é minha planta. Vamos ver quantasações. Em casa temos umanismo semelhano, porque ... Por favor dele tem sido Sarah, tipo Como um tinha. Outros buscam a coroa! Eu espero que você tenha sido ótimo! Se eu tivesse que perder tempo com esses caras aqui, eu poderia estar indo até aquela coroa também, sabe? Stop! Coloque-o e chame-o! Põe-o! Falta só uma torca agora e eu posso pedir paz para eles. Que tipo de paz entre qualquer uma torca? Acho que não vai dar porque é a capital deles, né? Pelo menos está marcando que é a capital agora, falta esse símbolo em volta ali. Se der, seria ótimo! Eu sou um escapista! O que você quer? Quem pode nos manter? Vamos lá! Não vejo nenhum elfo à vista. Mas ratinho temos um monte. Exército de carruais e lobos. Tem uma galera que precisa atropelar aqui. Nossa, duas aranhas arac-narok no exército do Wagh. Nem precisaria lutar, né? Mas eu vou lutar. Vou escaquei atrás. Por enquanto eu não vou usar vocês. Vamos atropelar aqui. A indignante o Wagh. Vamos para as amiguinhas! Beleza-se rápido! Vamos lá! 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 vamos lá vamos lá vamos lá wolf chariote in there too, is it maybe fast we are plaguing them back in keeping fast ooo back in got him we are plaguing them Eu estou jogando essa chama numa aranha de lava, é sério. Eu estou jogando. 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 Sim, com certeza. Afeta muito a sua reposição. Estou perseguindo porque só o exército que eu ataquei estava em marcha, o outro não estava. Mas esse exército só de lobo está chato. O inimigo fica perdido o que está acontecendo. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL